Música Everdísel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para vira brequim e cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Música Amigos da TV Cidade 10, nós estamos no Corpo de Bombeiros de Santana do Livramento. No décimo comando regional, junto com o comandante Coronel Gurgel. Vai nos falar um pouco da edição 2015 do projeto Bombeiro Mirim. Mais uma edição começando, Coronel. Nove anos do projeto. Um projeto que, para o senhor, eu tenho certeza, é uma grande realização. Satisfação. A satisfação é nossa de estar participando. E, realmente, a satisfação é muito grande de realizar esse projeto. Nós estamos atingindo aí a nona edição, ou seja, nove anos de realização. São mais de 500 crianças que estão participando desse projeto. E, na questão de social, de inclusão, isso aí é muito importante. A gente tem noção dessa realidade. E, também, de uma certa maneira, esse projeto, como propriamente está no seu projeto formal, né? Que um dos objetivos é a questão que essas crianças sejam multiplicadores, ou seja, ampliar, não só no projeto, mas nas suas salas de aulas. Os professores têm essa oportunidade, sim, de realizar trabalhos com essas crianças, de forma a ampliar esse conhecimento que elas vêm aqui adquirir. Assim como em casa, também, essas crianças contribuem e multiplicam seus conhecimentos através do seu comportamento, né? Na realidade, há uma mudança comportamental visível de como a criança entra e como ela sai. A seleção já foi feita, né? As crianças vêm da rede pública municipal e estadual. Quais são os próximos passos agora? Hoje nós estaremos fazendo a matrícula, oficializando as 60 crianças, ou seja, são 59 crianças. Tem uma vaga ainda para a turma da tarde, se não me falem a memória. Não, turma da manhã tem uma vaga. Terça-feira já inicia as aulas, propriamente dito. E a gente espera ter um ano profícuo com essas crianças aí, que a gente sempre aprende com elas, né? O trabalho sempre no turno inverso, né? O horário escolar, porque é uma das exigências, é que as crianças estejam nas escolas, ou seja, estejam estudando. E no horário inverso, elas vêm para o regimento para receber as orientações, enfim, o conhecimento, todos os ensinamentos do projeto. Sim, nós temos também, é importante a gente frisar a questão da proposta pedagógica, onde esse ano a professora Janice, da Secretaria Municipal de Educação, é a coordenadora pedagógica. E nesse projeto pedagógico, nós temos cinco eixos, né? Entre eles a questão da vivência grupal, a responsabilidade, o trabalho em grupo. E um dos eixos, assim, que eu acho que é fundamental, né? Para essas crianças, para nós, para cada um de nós, que é a questão da autoestima. Então, isso aí é muito importante, isso aí, certamente, como eu disse há pouco, né? Essa mudança comportamental para essas crianças aí é bem visível quando elas saem daqui, terminam o projeto em dezembro. Isso aí é para a vida toda, né? Isso aí é para a vida toda. A nível de livramento, a gente vê que o projeto está consolidado, inclusive com os parceiros, né? Que também participam e são ativos, né? Nesse processo. Mas as demais cidades da região, Coronel, como é que está o projeto? O projeto é padrão em todos os municípios, né? Óbvio que cada localidade tem as suas potencialidades. Livramento, a gente executa, vamos dizer assim, na íntegra o que está descrito, formalizado, tanto no projeto quanto na proposta pedagógica. Então, isso aí é motivo de satisfação para todos nós. E muitos outros municípios também estão chegando nesse nível aí. Nós temos, eu sempre cito que a Alegrete nos trouxe muitos exemplos, né? Com a questão da participação dos pais, do envolvimento. E o ano passado nós chegamos, né? Vamos dizer assim, a marca recorde no encontro regional de Bombeiro Mirim, que realizamos aqui em Santo Ano do Livramento, onde quase 200 pais, né? Ou seja, para cada três crianças nós tínhamos um pai participando do evento, né? E isso já em Dom Pedrito, no ano anterior, em 2013, já tinha sido, né? Vamos dizer assim, o evento com maior participação de pais e o ano passado nós conseguimos. Óbvio, quem sabe um dia nós consigamos aí atingir o mesmo número de crianças participando do evento, o mesmo número de pais, né? Hoje mais de 500 crianças a nível de livramento, mais de 5 mil a nível de região, ou seja, os números do projeto também são significativos e é o resultado do trabalho. Com certeza, isso aí é uma forma, vamos dizer assim, uma pequena forma de a gente contribuir com a sociedade, né? Não só no atendimento de ocorrências de emergência, mas também a gente está atuando e difundindo os conhecimentos de prevenção de incêndio de forma que a gente possa reduzir os sinistros, de forma que as pessoas possam ter mais atenção e a gente tem a concepção de que só consegue mudar uma sociedade, uma comunidade, que é através da educação. Não existe outra forma, né? Então, através da gente procurando dar esse conhecimento, difundir, multiplicar, é importante para que a gente possa ter um futuro melhor amanhã. Cumprimentos, comandante, pelo projeto e sucesso nessa edição 2015. Obrigado e a gente vai dar continuidade nesse projeto. Obrigado, Coronel Gurgel, comandante do 10º Comando Regional do Corpo de Bombeiros. Projeto Bombeiro Mirim 2015, começando na próxima terça-feira. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. Sua vida já é cooperativa, só falta sua vida financeira. Chegou o Cicred Touch, a conta jovem do Cicred. Abra uma conta em um futuro. Cicred, gente que coopera, cresce. Cicred, gente que coopera, cresce.